Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma notícia aqui no canal. E no vídeo de hoje, uma notícia super maravilhosa. O ator Brando Alpenit vai ser papai. Isso mesmo, confere a seguir. Eugênia Silva Brando Alpenit, conhecido por seus personagens em Coração Indomável e O Caminho para o Destino, entre outros, está muito feliz. Isso porque o ator anunciou na última semana que será papai. Ele, que é casado com Crystal Seed, anunciaram as boas notícias em suas redes sociais, onde cada um deles compartilharam seus sentimentos. Crystal escreveu que foi há mais de sete anos que eles pensaram sobre este bebê. Bebezinha, falamos sobre ser pais por sete anos. Nós imaginávamos como seria quando chegasse a hora de começar a olhar para você. Nós quisemos esperar o momento perfeito. E hoje, finalmente, se tornou uma realidade. Você vem para uma família amorosa. Seus pais vão lhe amar desde o primeiro dia. Te esperamos com todo o amor e felicidade do mundo. Obrigado, meu amor, Brando Alpenit, porque você realizou todos os meus sonhos. Disse ela. Por sua parte, Brando Alpenit também expressou seus sentimentos e compartilhou com seus seguidores no Instagram a feliz notícia. O amor é uma construção inteligente de duas pessoas sábias, que decidem ser amigas, companheiras, cúmplices e bons amantes. Apesar dos problemas que nunca falham, eles são escolhidos todas as manhãs para continuar caminhando juntos por toda a vida. Eu te amo, Crystal, por sempre e obrigado pelo melhor presente que você vai me dar, que é ser pai. Disse Brando. O casal já havia expressado o desejo de se tornar pais. Foi durante a celebração do aniversário de Crystal no ano passado, quando Brando confessou que se sentia pronto para estrear como pai pela primeira vez. Nós já queremos ser pai, então vamos aproveitar isso para terminar de escrever para a cegonha. Eu quero duas filhas. Vamos ver. Disse ele em março de 2017, dias antes de sair de férias para a Europa. O casal se casou em Acapulco em novembro de 2016. E aí, quer ficar ligadinho em mais novidades sobre os famosos mexicanos? Então se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Simples assim. E para mais novidades, conheça o canal Fala Gênia e acesse o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.